E a porçãozinha, até o molinho, a porçãozinha mãe, a porçãozinha que nós comprou na praia, aí ó, tudo separadinho né batata, tudo, ó lá, batata e a cebola, essa cebola gente, olha, que maravilha, pode deixar, vai separar desse jeito, vai jogar o salzinho viu, vamos montar igual eles montam, batatinha, tudo separado, olha aqui a porçãozinha de, agora é o peixe, olha o peixinho galera, ai delícia, olha aí, olha aí ó, a galerinha aqui ó, visita, olha isso aqui gente, vai aqui mãe, vai aqui, nossa, chiquinha, eu vou pôr arroz, eu também vou pôr arroz, limãozinho e sal agora,